Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês uma atualização que saiu aí do GB WhatsApp Pro que está funcionando, tá? Utilizando o modo espelhado, tá? Muito simples para você estar utilizando, mas você também pode utilizar ele com o seu número direto, tá? Mas eu não recomendo, tá? Eu coloquei o número direto também aqui nele estou com dois números e também fiz o modo espelhado com esse GB WhatsApp Pro vou mostrar para vocês aqui, esse aqui é o meu WhatsApp oficial, tá? E tem até nova função aí da meta aí, né? Eu espelhei ele nesse GB WhatsApp aqui, GB WhatsApp Pro Vou clicar aqui nos três pontinhos aqui para mostrar para vocês GB Configurações e aqui tem as privacidade e segurança aquelas funções aí que todo mundo já conhece, né? Congelar o visto por último, antes de eletar mensagens você habilita aí da forma que você quiser eu vou voltar aqui, tem uns temas aqui também que dá para você personalizar configurações, backup de dados, configurações aqui tem mais opções, tá? Aqui você pode enviar uma mensagem, uma foto e vídeo sem perder a qualidade, arrastando esse cursor aqui no máximo aqui, desativar o limite de mensagem, de imagens você pode ativar, tá? Não é bom você estar utilizando tudo de uma vez, tá? Economize essas funções aí para evitar qualquer bug aí Para você estar baixando essa última versão aí do GB WhatsApp Pro que dá para utilizar no modo espelhado vou estar deixando aí embaixo na descrição do vídeo o link de download do APK de instalação, tá? Se você não estiver conseguindo abrir esse link aqui, ó quando você clicar para fazer o download e demorar baixar o APK, você copia o link e abra no Google Chrome, tá? E antes de instalar, o que você vai ter que fazer? Eu vou sair daqui, ó você vai vir aqui na Play Store, tá? Você vai ir na Play Store deixa eu voltar aqui, ó vai vir na foto de perfil e em seguida você vem aqui, ó Play Protect clicou aí, vem nessa engrenagenzinha aqui e desativa essa chavezinha aqui, tá? Essas duas chaves desativou essas chaves aí você vai lá e instala eu vou mostrar para vocês aqui, ó vou vir aqui nos três pontinhos do meu navegador Google Chrome vou vir em Download e assim você faz a instalação aqui desse GB WhatsApp Pro versão secundária daí você pode espelhar o seu número ou você pode colocar o seu número direto, tá? Mas eu não recomendo colocar o número direto esse GB aqui e vem com essa função para você utilizar no modo espelhado e está funcionando tudo 100% é melhor utilizar no modo espelhado que você não perde as suas conversas aí, beleza? Comenta aí embaixo o que você achou deixa o like para fortalecer o canal não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assim como esse aqui no canal valeu e até o próximo vídeo aí tchau 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 tchau